Música Desta vez o desafio é a Copa Norte que está em sua oitava edição e vai reunir cerca de 200 tenistas da região norte do Brasil. Arnaldo Santos que já representou o estado do Acre na Copa Norte agora vai competir pelo Amazonas. O tenista da classe Leides já se prepara para as disputas e espera que a individualidade apareça em quadra. Já conheço a maioria dos tenistas que vem representar os estados. Nós que participamos dessas competições temos que estar preparados para todos esses eventos que Manaus tem nos proporcionado. Outro tenista que já intensifica os treinos é Ian Pesos que está de olho no título da etapa. Toda edição está melhorando o torneio, os adversários estão ficando melhores e isso a gente tem que se preparar para ser campeão. Nesta parte final dos treinos os trabalhos são voltados para o bate-bola com o foco nas defesas de fundo de quadra. O aumento na rotina de treinos é porque a Copa Norte acontece já na semana que vem entre os dias 1º e 10º de outubro no Complexo Esportivo do Tropical Hotel. Pelo menos 10 tenistas da região norte já confirmaram presença no torneio, mas as inscrições ainda estão abertas. Vocês que ainda não se inscreveram, que corram, façam inscrição. Você pode vir no nosso clube, você pode vir através de telefone que nós estamos mandando para vocês, através dos whatsapps. E venham conhecer o tênis porque a intenção é fazer com que o tênis cresça. Pelo que foi visto no treino dos tenistas amazonenses, ninguém quer perder o torneio. E essa vontade de vencer a competição é um ingrediente a mais na disputa, que terá emoção do início ao fim.